E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Warhobots? Mostrando as atualizações da conta, né? Eu tô upando aqui o Opium, beleza? Então Opium é o próximo candidato a MK2. Então aqui, eu vou trocar esse Demeter pelo Mender. Eu gosto do Mender. Eu acho que vou dar uma testada mais no Demeter. Aí, daqui a pouco, o meu time secundário vai estar no MK2. Aí, depois de botar o Opium, eu vou dar uma focada ou no Demeter ou no Mender. Aí, depois de fazer o Demeter e o Mender, tá vendo? Eu vou dar uma focada no Orot ou comece a upar as armas. Então, cara, é um negócio assim bem demorado, né? Pelo menos, o único que tá top, top das galáxias é o Luchador. Beleza? Então, vamos agora para a jogabilidade. Vou fazer um Umby Kamurashi. Esse, eu vou usar o time principal porque não é aqueles mapas longos, né? Então, não dá para usar o Crysis. É, se bem que tem um Crysis aqui na minha frente, mas eu acho que esse mapa não é bom para o Crysis. O Crysis é bom para aqueles mapas longos. Que não tem tanto obstáculo. O Crysis é bom para os mapas longos. E aí, se bem que tem um gameplay que eu fiz hoje, eu esqueci de gravar. Nossa, eu fiz umas... umas... umas 10 kills. Ele tá chegando, vivendo na legenda Ele que é gravado Ele tinha matado tanto com o luchador O luchador estava detonado E aí 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 O que é que é que muda de aula? E aí O que é isso? Tomou várias espetadas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já era. Já é o split. Nossa, só fiz um kill. Ah, esse mapa é de novo, cara. Eu vou de... E... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me dá o filme. Me dá o filme. Ah, que bosta. Ah, eu já tô com 4 mil pontos. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Não deu pra soltar o pisão. Ah, falta um pouco pra fazer gold. É, preciso dar uma alpada nas minhas armas. Vou de Fafner. 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 O que é isso? Ae! Comecei a matar uma galera aí. Você sabe que eu tinha um tiro paralelamente? Ae! Comecei! Ae! 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 Nossa, tá de dorinho. Vamos lá. 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 Caraca. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.